Música Salve seres humanos, aqui quem fala? E é o Edu Koffi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan Hello people, aqui é o Afraim Galera, a gente tá aqui em mais uma escadona Só que dessa vez Estamos aqui pra comemorar uma coisa muito gostosa Muito maravilhosa Que ainda não aconteceu, tá? Só pra saber, mas a gente tá adiantado Porque eu tô ligado que quando tiver a data Disso, a data correta A gente não vai lembrar de fazer, então tô fazendo agora Qual que é a data correta? Não existe uma data correta Existe sim uma data Até a data, é mais ou menos assim Festa junina, não é assim um dia De festa junina, é assim por exemplo Do dia 10 ao dia 20, entendeu? Mais ou menos assim Ah, saquei, saquei Então tem que entrar no clima de festa junina o mês inteiro Você sabe quais são os dias das festas juninas, Edu? Não, quais são? Olha, tem... Eu sei quais são Tem Santo Antônio São João E São Pedro São esses Os dias sem nome? É, no caso são esses caras aí Dos dias, entendeu? Eu sei que o São João é dia 23 e 24 E o resto não sei Eita Nem sabia que existia esse texto Nem hoje Galera, a gente está aqui Já falamos, já Estamos aqui comemorando Festa junina Tá mais parecido pro Natal, né? Do que festa junina É, daqui que tá muito bom Isso aqui tá bom demais É, daqui que tá muito bom Pula a fogueira Cuidado para não se queimar Edu, Edu, vai Vem cá, balança o vestido Vai, Edu, vem Que vestido? Vestido, você não tá vestido Olha a cobra É mentira O gritinho do Aspen foi a mais, hein? A mais Mas, galera Estamos aqui comemorando aqui Com vocês A festa junina Que tá mais parecido pro Natal Igual eu falei pra vocês Porque não tem bandeirinha Aqui no Minecraft Mas tem esse negócio Que é bem da hora mesmo Que pode ser Comemorado pros dois Natal e festa junina Oi? Hã? Que queimos oi Que queimos oi Verdade Você tá olhando assim Muito bem assim Que queimos oi Que daqui é pisca-pisca Ai meu Deus Eu caí Que não pisca É É o pisca-pisca Que não pisca Porque ele fica parado Assim, olha Que feio Não sei o que, Edu Tá mal bonito, mano Ah, eu acho que vai dar um curto ali, Edu Eita É mesmo, tem muito fim bolado, gente Bora lá Você já tomou choque nesse negócio? Ai, de lampadazinha eu já tomei Eu já tomei tudo Eita, Lelê Eu também já tomei Em pisca-pisca, sim Sim, quando eu fui fazer Árvore de Natal Ah, eu pensei que era no Minecraft Na vida real Você tá perguntando Sim Eu fui fazer árvore de Natal Já tomou choque? Uhum Vocês fazem árvore de Natal? Eu faço aqui em casa Gente, eu não faço árvore de Natal em casa Eita Eu nunca fiz árvore de Natal, Edu Galera, se um dia eu não morar junto Eu vou fazer árvore de Natal, então Eita Tudo bem Então tá Beleza Vamos morar junto Quero fazer árvore de Natal agora Sei não Estou com recalco Ai Estou com recalco Quero fazer árvore de Natal Afi, e você? Eu também quero, Edu Eu quero decorar Arvinha assim Mas a gente não vai morar junto Então Complicado Esquece isso Você não fala isso Que tudo pode acontecer É só você pedir Pedido de Natal Tudo se realiza Pedido de São João Pedido de São João Realiza Pedido de São João Vendo da roça Realiza metade Ah, então não dá Tem que falar da roça Como que eles falam da roça? Cadê o Ravanha? O Ravanha saberia falar O Ravanha saberia falar A borsa Eu moro no interior Mas eu não sei se posso Oi Oi? Oi? Vocês falaram junto Entendi Mas beleza Vou deixar o time set Eu ia colocar o time set Pra gente começar Vamos começar com bicho Sem bicho mesmo Vamos comemorar esse rolê aqui Vamos lá 3, 2, 1 E valendo Filho da mãe Meu Deus do céu Caramba Edu Você falou do Ravanha Como ele falaria Ele falaria Vapo Vapo Ele só fala isso Ele só fala isso Gente Ele Vapo Edu, mas eu não sei se eu tô indo pro lado certo É pra subir Não, é pra subir É pra subir Só que tem que descer aqui Eita Tá escrito pra baixo aqui Saquei, saquei É bem fácil de fazer É bem fácil, galera Vamos lá Ah, saquei também Eu não saquei merda nenhuma Ai, ferrou pra ir Jesus amado Explodi Pessoal, tivemos um pequeno imprevisto aqui Parece que as luzinhas não podem ser explodidas Porque senão o servidor cracha Então Ferrou Vai ser legal Vai explodir 8 mil vezes Ai, por que você fez isso? Quem que fez isso? Eu fiz isso? Achando que só porque tá perto de mim Eu vou te matar? Gente, se... Oh, oh, oh Pessoal Oi Se alguém for explodir uma tentei A vida assim Vai explodir Terra vista Não Vai explodir Terra vista Ai Oh, não crashou agora Não Não Que bom, né Que bom Cadê o Aruma? Aruma, você tá vivo? Aí, tá vivo Mas eu tô ali, você Eita, Joana Ai, meu Deus Eita, Joana Eu não, tô morrido, gente Eita, bichão Calma Calma aí Boa Batata Ai, não Ai, não Sai Sai, Bob Sai, Bob Nossa, Edu É, não dá nada não Se eu explodir a luzinha É, alguma coisa que deu bug lá Sei lá O servidor sobrecarregou Porque Acho que foi culpa do Aruna Qual é culpa do meu Aruna? Não É que é muito noob no mesmo lugar Ai, meu Deus Eita, Joana Eita E, Edu Tira, 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 tira Fui, eu, fui, eu Tira que se eu explodir já era Tirei Agora que eu lembrei Aqui não crashou Porque não tinha luzinha aqui pra explodir Tem detalhe, né? Não, mas aqui explodiu um creeper Não deu nada, Edu O creeper, mas TNT, né? Sei lá O Wither É, o Wither Pode ser Eita Eita, se for o Wither Acabou Não tem mais cada um não hoje, galera Explodiu, esqueci de avisar, gente O quê? Explodiu aqui Eu esqueci de avisar vocês Que isso? Vai explodir! Você me deu flechada, Afri? Meu Deus do céu Não Eu só pulei e fui jogado longe Ah, explodiu também aqui Caramba, que difícil Tá, tá, tá Explodindo tudo hoje Aqui também Não, só porque a escadona aqui não pode explodir Tá explodindo, entendeu? Que que é isso? O porco tá me batendo Ai, o Iron One Sai, Iron One Filho da mãe Nossa, eu tava sendo estranho Eu falei, ué Que merda, o porco tá me batendo Falto Ferrou 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 porque tem uma construção ali gigante Agora eu não vou conseguir lá E agora? Boa E agora? Calma, calma Ai, galera, era até complicado esse negócio Mantenha calma, calma Hoje é de São João Hoje é dia do quê? De Quentão Hoje não é São João, não Hoje é São João do YouTube É São João do YouTube Já comprou a Massão do Amor? Massão do Amor? Nossa, Massão do Amor é boa Nossa Já deu pra menininha a Massão do Amor? Não É, o Afri eu não vou perguntar, né? Não, porque Eu gostava de comer E é dois real Dois real é muita coisa, gente Na verdade era cinco Dependendo do lugar que você comprava Então Caraca Era caro sim, é verdade É complicado Já é facado o negócio É complicado dar pra menininhos aí, gente Sério Tem que valer muito a pena, né? Tem que valer muito Porque O que é aquele joguinho de acertar? Pesquinha Ah, eu sei, eu sei Eu já fiz Pesquinha era legal Já ganhou ursinho naquilo Sério? Sério, né, parça Sério Ah, só eu que nunca ganhei nada nesse negócio? Eu ganhei nessa maquininha Ai Mano, tá difícil De noite é complicado O que você falou? Você não ganhou nessa maquininha? Eu nunca ganhei nessa maquininha Ah, de pegar ursinho com o negócio? Também Ah, essa aí eu nunca ganhei também não O que eu ganhei Edu, pode dar dificuldade? Pode Pode O que eu ganhava Sabe o que que era? Ah É naquelas outras lá Como que chama? É... Ai, caramba Esqueci o nome Ah, aquele negócio de tira o alvo Você atirava assim, sabe? Tinha na... Tinha no... Eu já ganhei isso aí também Então, aquele lá eu ganhei Eu ganhei uma parra de chocolate Não, aquele lá eu ganhei ursinho O que que você tem a ver com o São João, galera? Tudo Porque... Nossa Na festa junina tem isso Você nunca foi em festa junina? Na minha tem a pescaria Também Pescaria também é um clássico De festa de São João Mas ganhar ursinho é muito mais da hora, né? Eu gostava de dançar com a menininha Du... Ah, duvido Eu duvido que o Alfred dançava Dançava, dançava Você dançava com a menininha? Ah, depende Às vezes era uns James que tava lá, sabe? Mas também ia Ah, mas um que? Que? Uns James Um James Ah, para de falar dele Você já separou dele Já separou do James? Como assim? Mas cada ano passado ele tava normal? Por que você falou isso? É porque... É porque o... O Arunã tá pegando James Que? Eu não podia te falar, Alfred Desculpa Como Assim O Arunã tá pegando James Dudu Como Assim Ah Sim Ele tá... Ele tá talaricando você, Alfred Você roubou o namorado dele do Safira Agora ele roubou o James Eu vou roubar o James? Hum Acho que alguém vai ficar sem terminar a escadona hoje Você vai focar ele? É Você vai focar ele? É Você tem certeza? Absoluta Eu tô vendo Eu tô achando que tem um esqueleto do meu lado Não Não É um esqueleto não Eu sou eu mesmo aqui Eu tô indo aí também Brincar com vocês Eu tô muito afim de brincar Sério Mano, como que você tá voando? Peraí, peraí, peraí Não, não, não Tá errado isso aqui Sai Sai Por que tá errado? Porque o Alfred tá voando? Tô voando mesmo Como você voa? O Alfred Game Mod Ele pegou o James Você tá sacanagem? Ele pegou o James Ah, tio Game Mod Isso não tem nada a ver com o James Não tem nada a ver com a escadona Eu tô vendo que tem um esqueleto me batendo Eu falei Caramba, não é possível Então ele pegou o James Mano Ele pode pegar quem ele quiser O James é um cara solteiro É, ué Epa Eita, Giovana Eita Calma Ele deu esse tipo de comportamento Não será tolerado Não será tolerado? Não, não será Ai, filho da mãe Agora fui eu É, e você vai ser uma mãe sem filho Como? É, sua mãe não vai ter filho Redicóf Redicóf Não, só que eu preciso te explicar um negocinho Afrinho Que negocinho? Eu fui ludibriado Como assim? Me mandaram pegar o James Quem fez isso? Essa pessoa está fazendo escadona junto com a gente Oh Você não fala isso Ai, Deus bem que eu sabia que era aquele esqueleto filho da mãe Isso, isso Esqueleto Cadê ele? Esqueleto Nossa, mata ele Ele sumiu, acho que ele fugiu daqui Na hora que você vê ele Você rebenta ele Rebenta ele porque ele pegou o James Não, hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo É, o James ele apareceu aqui na escadona com a gente É, na escadona do pulo Sim, não falo o nome desse cara mais não De quem? Não falo o nome do James mais não Por que? Por que não? Você acabou de falar Ele não tem nada a ver com isso Eu quero ouvir o nome dele mais Nossa, eu sofri muito por causa dele Ai Você tá muito rancorosa, Fim, sério Não, qual o nome, Edu? Eu tô sofrendo toda vez que eu falo o nome dele Meu coração tá sofrendo Ué, no na escadona lá Você falou que você não era namorado dele É Agora você tá sofrendo? As coisas mudam, sabe? Ah, agora sim Tá vendo? Deu valor, perdeu Exatamente É, assim que foi nulsa Às vezes a gente pensa em uma coisa e não é Galera, eu tô prestes a ganhar Como? Ganhando Ganhei Ganhei Foi a escadona mais rápida de todas Enquanto você estava conversando sobre o James Meu Deus, ele ganhou mesmo Agora você tá ferrado Porque ninguém vai ganhar caramba aqui mais Edu, eu só te peço uma coisa Oh, não, não Mata o esqueleto que... Que iludibriou o Aruan Ele iludibriou o Aruan, né? É, mata ele, por favor Eu confio em você Você sabe que você é meu amigo, né? Sim, sim Relaxa Relaxa Eu vou acabar com esse esqueleto Isso aí Mata Mata ele, Dudu Esse é o melhor amigo que alguém poderia ter, Edu Tô matando o magrinho aqui, ó O magrinho Não, Edu Que magrinho É pra matar o esqueleto, Edu Pra matar o esqueleto, Edu Tô matando, tô matando O Afrin acho que vai conseguir passar aqui Será que você vai me enganar, Afrin? Ai, 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 ai Pera aí Mas o magrinho é o Afrin? É, o esqueleto é o Afrin O esqueleto Hã? Filha da mãe Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Afrin achou que iria ganhar Foi por pouco, nem vem Você achou que ia ganhar Mas eu tinha o meu plano B Ih, ah, essa música é pra você Hum É por James Mas eu não tenho o plano B, Edu Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha o meu plano B Sabe de nada Tá, Edu, eu não tenho o que eu faço Dudu, tá difícil você escadona, Dudu? Tá difícil, Edu Pra mim não, tava muito fácil Tá de noite, ninguém consegue me ver Ô, minha, nossa senhora Nossa, já toma, né, Herói? Cadê o Afrin? Meu E aí, Afrin, como que ia nascer aí no negócio? Calma Então, é da hora, mano Calma que agora eu vou conseguir Edu, por que você não morre? Porque eu tô de game mode Ah, que chato Ah, Dudu Oi Ah, não, não vale, Dudu Por que? Meu botão sumiu Eu acho que você pode fazer uma coisa O que? Craftar um botão Mas não tem como Ah, Dudu Tem sim, é só você botar uma madeira, besta Mas não tem madeira Vocês não estão entendendo Não tem madeira aqui Ah Ah Pera, deixa eu te ajudar então Calma aí Calma Uia Deixa eu te ajudar, tá? Pode te ajudar? Calma Aí Tô ajudando o Aron, tá, Afrin? Pera aí Não ando ainda não Beleza O que ele tá fazendo? O que você tá fazendo? Calma Acho que ele tá botando madeira pra você, Aron Não, pare no parkour O papo é esse? Tô, por você madeira Ah, Afrin, quem tá voando? Ah, Afrin Ah, quem tá voando aqui? Sem roubar Afrin, sem roubar Eu não tô Ah, quem me botou o GameMod? Deve, né? Deve, né? Aron, por que você fez isso? Eu fiz isso? Não fiz nada Não fiz ele, Edu Olha o chat ali, Aron, GameMod e Afrin71 Ah, é Afrin, você tá roubando? Edu Eu não sei o local de botar o botão Nossa, ele é burro, né, hein? Mano, você tem 50 me mardeira, coloca em qualquer lugar Não, só que aí que tá o problema, Dudu Qual, qual o problema? Minha Nossa Senhora Afrin, você pode roubar? Dudu Edu, vai se ferrar, velho Imposível ter coisas aí Eu não vou conseguir ganhar também O Afrin consegue Eu acho que eu vou ganhar O Afrin tem um plano Pera, pera Deixa eu te ajudar Eu tinha meu plano B Ai, toma, James Não, não tem como, Dudu Vai, Edu, vai Não, não dá Acho que explodiu o teu negócio Exatamente, explodiu tudo Pera, eu vou te ajudar aqui, calma Calma, calma, calma Tô apertando em tudo aqui Nada funciona, Dudu Sai, Edu Errou, errou, errou Ele errou Calma Ai, não tem mais plano B não Você sabe disso, né? Vou ter que fazer uma estratégia Já sei O que você vai fazer, Arun? Ir na ilha vizinha, ué Você não tem mais plano B, Rafa Acabou E agora, o que você vai fazer? O que é que ele... Calma É o seu pé A estratégia do Arun é boa Você devia ter feito a estratégia dele Tchuk 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 Não sei Eu não tô de game mode Procura no chat Eu não sei game mode Juro pra você Você ganhou mesmo Ganhei mesmo Eu tenho game mode agora Oh, Arun, você não pode ganhar Olha o tanto de flecha que se tentou Términ, vamos atrapalhar a aron, que a aron não vai conseguir ganhar Não tem como eu ganhar Tinho Aron tem uma fábrica de madeira incrível ali Tem o que, Edu? Tem uma fábrica de madeira, verdade Incrível ali, o aron não está usando Isso está errado Que burro Calma, calma Como é a musiquinha dele? Edu, tem que fazer de noite, Edu Tem que fazer de noite? Tem que ficar de noite Ó, eu estou ouvindo já algumas coisinhas aqui em cima Ah, frinho, eu nunca fiz isso com você Pra trás das meninas tem o que? Bombas, Arua Bombas Objetifício Pera, Arua, vou te ajudar, tá? Sou seu amigo Com certeza? Sou seu amigo, vou te ajudar, tá? Calma, calma, calma Aqui, uma árvore pra você, ó Ó, linda Meu Deus do céu Eu espero que eles não estejam fazendo nada aqui na escadona do Dudu Pera aí Ó, se você for esperto Aô, afrinho É muito chato Ele não bate as garras Ah, afrinho, sossega a periquita Sossega a periquita, né? Ele não bate as garras Por que você deixa um moleque desse ganhar? Eu não deixei, não Eu tinha maçã Tinha maçã do capiroto Ah, meu Deus E agora, né? Nossa Mano É sério que você vai deixar ele fazer esse bulinho comigo? Tá bom, ó Já que ele faz isso comigo, eu vou fazer com ele também Estou ficando chateado Calma, o que eu faço aqui? Não tem o que eu fazer aqui Tá, estou te ajudando Vai, irmão Estou indo Agora vai Preciso de bloco Bloco Corre Dudu, estou chegando Não Preciso de mais um bloco Não Vai Você consegue Sai, Afrin Cadê você? Cadê o Afrin? Onde que eu estou? Onde você está? Ah, ele me mandou Ah Onde está? Afrin Você para de roubar, menino Você não deixou isso aqui em mod, velho Que é isso aqui? Ele usou, você usou o negócio dele Estou pegando fogo Fogo? Água Caramba, estou pegando fogo Água Para, você consegue Ó, fogo, bicho Mais uma Mano Ih, derrou o buracá O Afrin está muito roubando Sério Eu não vou falar Cadê o James? Para dar um jeito nele É porque você falou dele, não Eu não vou falar dele Você deixa o James Sossega, sossega Você já, meu Deus O afrin saiu Entra Que isso? É o James É o poder do James Vai, não Ai, não Dudu, Dudu, Dudu Não Vamos Vai Aproveita enquanto ele for chorar para o James Aproveita, que tempo Que tempo? Encontra ele te chorando para o James Vai, 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 rápido Vai, vai Vai, Arun Já estou indo Vai, aproveita Quando ele chora para o James Ah Ah Até o meu saiu, está vendo? Arun ganhou Então, quem chegou aqui agora foi o James James Que história é essa? Você lembra do Arun, James? Claro que eu lembro James Fala Você esqueceu daquela nossa noite? Que noite? Você está fazendo o menino chorar? Que menino? O afrin Então É que eu contei para ele O que a gente O que aconteceu entre a gente, né? E aí, você gostou? Gostou, né, safadão? Na verdade, eu não gostei Eu achei meio estranho Por que você não gostou do que eu? Você saiu sorrindo Foi meio mancando, mas foi sorrindo Hã? Arun, conta para ele a verdade A verdade? É, James O que ele fez, James? Que Foi tudo ilusão Foi tudo 3D Você estava com o óculos 3D James, eu te aludi, James Ele te lubridiou, James Hum, parecia que você estava gostando, hein? Eu não gosto de você, James Ele te lubridiou Ah, nem eu gosto de você Tchau Ele gosta da maiorinha Não entendi essa Afrin Afrinho James Sumiu? Sumiu Tá, vambora, gente Vambora Ó, Arun Tem que falar para o Afrinho depois Que a gente está trolando ele Eu vou ficar com quem? Eu soube que você não me Sim Que 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 Ó, Fih Você está aí É a Erika É a Erika É, galera, é verdade Vocês não estão entendendo nada, né? James É a dupla personalidade do Afri O Afri tem várias personalidades A Erika também é dupla personalidade Ah, ele é tripolar, então Sim, do nada Eu não sou tripolar Eu não sou tripolar Eu não sou tripolar Afri, volta Volta, Afrinho Afrinho, seu lindo É assim que chama ele Afri, já pode vir Afrinho Aí ele vem Eu vou afriando Afrinho Afrinho Afrinho, o que aconteceu com esse moleque? Oi, ele corre, fala rápida Que? Oi, tudo bom com você? Tudo bom comigo, o que tem? Rápida, rápida, rápida Corre, corre, corre Pra onde? Tá ficando medonho já Vamos embora Vamos embora Galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente vai tentar Fazer o Afri voltar ao normal Daqui a pouco Se ele não estiver nesse caso Ano que vem Provavelmente é porque o Afri Está com outra personalidade E isso aconteceu De uma maneira inesperada Então, valeu Falou e fomos Tudo bem Tchau Like favorito Tá voltando Tchau